Olá, Deus abençoe, tudo bem com você? Chegou o grande dia! Hoje é dia 29 de setembro, terça-feira, encerramento da quaresma de São Miguel Arcanjo. A comunidade Filho João Batista prometeu enviar até você um pequeno vídeo como esse a cada dia da quaresma, e não seria diferente hoje no último dia, para te orientar espiritualmente e te ajudar a rezar. Primeiro, eu quero louvar a Deus pelo dom da sua vida, dizer que se você sobreviveu até aqui, você é um soldado, você passou no teste. Parabéns! Entre lutas, quedas, nós vivemos uma quaresma muito pesada, muito difícil, uma quaresma em meio a uma pandemia, mas nós já somos vitoriosos em nome de Jesus Cristo. Hoje, a igreja celebra a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E a liturgia de hoje trata disso. Na primeira leitura, o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 9, o profeta tem a visão do céu, e lá no céu ele tem a visão do trono de Deus, e no trono de Deus ele diz que enxerga, visualiza, milhares de milhares de anjos servindo a Deus no seu trono. Hoje o Salmo 137 diz assim, Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. E o Evangelho é São João, capítulo 1, versículo 47 a 51, onde Jesus diz para Natanael, Você está surpreso de eu ter te chamado pelo nome sem ter te conhecido? Surpreso você vai ficar quando você vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo em direção ao trono de Deus. Eu espero que a partir dessa quaresma de São Miguel Arcanjo, pela intercessão dos três arcanjos diante da liturgia de hoje, que você tenha criado e aprendido a criar intimidade com os santos anjos, com o seu anjo da guarda, com os três arcanjos, com todas as milícias celestes e hierarquias. Eu espero que a quaresma de São Miguel Arcanjo não tenha sido para você apenas um tempo de cura, de libertação e de combate, mas que tenha sido também um tempo onde você vai passar a ter intimidade e a contar todos os dias da sua vida com esses seres sobrenaturais que foram colocados por Deus à nossa disposição, que são os santos anjos. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, defendem-nos no combate. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo que vivemos nesses dias juntos.